Exército transporta tanques de guerra pelas ruas em direção à Amazônia e no Sul. Entenda nas últimas duas semanas algumas imagens e vídeos do Exército. Escrevi-se no canal, deixe o like, comente, compartilhe, ative o sino de notificação e bora para. Matéria transportando grandes carros de combate por estradas e vias foram muito compartilhadas nas redes sociais e em grupos no WhatsApp, o que levantou a curiosidade de populares que não entendiam muito bem o motivo das movimentações. Continue. Lendo para entender. O Exército fez o seguinte comunicado a respeito dessa movimentação. O 18º Batalhão de Transporte concluiu a primeira fase da Operação Couraça Amazônia, provendo o transporte de duas viaturas blindadas de combate M-60, de Campo Grande para Manaus, em A missão cumpriu o objetivo de entregar para a 12ª região militar uma viatura M-60, que irá compor o seu acervo histórico. A segunda viatura foi empregada para realizar a manobra de força. Para cumprir a missão, foram realizados reconhecimentos nas guarnições de Porto Velho e Manaus. O comboio percorreu no trajeto de ida por 2.200 quilômetros de estradas, ao longo de seis dias, em seis dias. Outros seis dias foram necessários para percorrer mais 1.500 quilômetros por via fluvial. A missão também serviu para o adestramento do 18º Batalhão de Transporte, ao realizar um transporte especializado de carga indivisível com excesso lateral. Foram empregadas duas viaturas escoltas, duas viaturas tipo prancha com 3,70 metros de largura e oito militares especializados neste tipo de operação. Em 2022, o 18º Batalhão de Transporte cumpriu missões semelhantes nas guarnições de Curitiba, Brasília, Francisco Beltrão PR e Santa Maria RS. Este tipo de movimentação do exército é normal e acontece várias vezes durante o ano. O transporte de material bélico por caminhões, como nesse caso com os obuses e blindados, geralmente ocorre quando a força terrestre está deslocando os equipamentos para um determinado quartel ou para algum campo de instrução onde irão realizar. Treinamentos ou testes com o armamento.viatura blindada de combate M60 ou M60 é o tanque de guerra de maior sucesso no mundo, com mais de 15 mil unidades produzidas e que está presente nos exércitos de 22 países, incluindo o Brasil. A viatura blindada forneceu desempenho comprovado no campo de batalha ao longo de quatro décadas e foi continuamente aprimorado com controle avançado de armas, munição, blindagem e motores cada vez mais potentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades.